Eita, meu Deus do céu, acabei de chegar da rua, não sei se eu deixei no mercado umas batatas, comprei umas coisas lá, cenoura, não tô achando Olha aí Onde tá meu machixe? Agora como é que eu vou pegar agora? Quem que trouxe esse machixe pra cá, gente? Eu não acredito que vocês dão, eu vou comer machixe cru Com machixe, meu Deus do céu Eita, calma, rapaz, eu vou cozinhar o machixe pra você comer Você tá querendo comer machixe? Calma, rapaz Aí agora ele fica por cima do machixe, ó Meu Deus do céu Calma, Jack, rapaz, olha o machixe aí, cara E agora? Você tá querendo comer machixe? O machixe tá cru, nenenzinho Oh, meu Deus do céu O machixe tá cru Pra que isso, rapaz? Meu Deus do céu Querem comer machixe cru Ah Derrubou, foi tudo, meu Deus do céu